Estes negócios em que o Estado sai a perder. As parcerias público-privadas permitem ao Estado fazer grandes obras, mesmo sem dinheiro. A construção é entregue aos privados que acabam por ganhar o direito à exploração, fazendo-se pagar por isso. A primeira parceria foi feita no tempo de Cavaco Silva. Eu sabia e conhecia que havia riscos neste tipo de parcerias. Mas a dimensão que deveria adquirir, enfim, não tinha nenhuma noção. E também a vulnerabilidade no que toca à despesa, eu confesso que só tinha em muito pequeno grau. Estas parcerias passaram a ser vistas como alternativa à feitura de obra no Estado, com fracos recursos. Foi durante a governação de António Guterres que o número de contratos disparou, passou de duas para mais de 30 parcerias. As Scoot, autostradas sem custo para utilizadores, apareceram por esta altura. Durão Barroso celebrou mais meia dúzia de contratos com privados e José Sócrates avançou com mais de 50 novas parcerias. Entendo que é dever do país financiar aquilo que é uma promoção do desenvolvimento dessas regiões. Hoje são parceiros do Estado da Lusoponte, Autostrada do Atlântico, Brisa, Euroscoot, Metro Sul do Tejo e Fertagos, além de muitos outros. 41% das concessões estão no setor rodoviário, seguindo-se as águas, os resíduos urbanos, a energia, ferrovia, portos e saúde. Não são conhecidos ao certo os valores das cerca de 120 concessões em exploração ou contratação, mas todas prevêem um prazo de concessão superior a 30 anos. A Scoot do Norte Litoral tem um prazo de concessão ainda maior, 50 anos, e representa um custo total para o Estado de 1.900 milhões de euros. A Autostrada sem custos para o utilizador do Grande Porto, com exploração até 2.050, representa um custo de quase 3.000 milhões de euros, um valor idêntico ao que custaria o novo aeroporto internacional de Lisboa. O Hospital de Braga, com uma concessão de 39 anos, representa um custo de 1.400 milhões de euros. Os contratos das PPP estão em escrutínio. Em causa está o custo-benefício num país que admitiu não ter como pagar os ordenados dos funcionários a partir deste mês. Neste quadro todo, tenho de facto dificuldade em entender as contratações que foram realizadas no passado recente, designadamente no nível das autostradas e no TGV, e portanto tudo aquilo que fosse possível de adiar, eu pessoalmente recomendaria que fosse adiado, mesmo que isso implique a renegociação de contratos. Temos que pensar para encontrar uma plataforma mais regular para os bancos poderem funcionar, nomeadamente quando se trata de operações de médio e longo prazo. Nem sempre foi assim tão simples e tão óbvia no passado recente. É fundamental o novo aeroporto de Lisboa, é fundamental a rede do TGV para associar à nossa economia, a economia mais rica de Espanha. Ainda há dois anos, já em plena crise mundial, os bancos nacionais e estrangeiros estavam dispostos a financiar novos investimentos do Estado português de mais de 15 mil milhões de euros. A fórmula era simples e tem três nomes, parcerias público-privadas. Obras como o Tunel do Marão, a Autostrada Transmontana ou o Pinhal Interior, obrigam os bancos este ano a arranjar 700 milhões de euros para financiar estes e outros projetos que já estão a ser construídos. O dinheiro vai aparecer, até porque, em caso de emergência, o Banco Central Europeu empresta e a Troika garantiu isso mesmo quando chegou a Portugal. É que a fatura que acaba ao Estado continua a crescer todos os anos, como mostra o último relatório da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Já este ano, Pedro Passos Coelho vai ter que arranjar mais de 1.500 milhões de euros para pagar as PPP. Ou seja, vão ser precisos mais 414 milhões de euros que o ano passado. 82% deste montante é para pagar estradas. A segunda grande fatia vai para o setor da saúde. O Presidente do Tribunal de Contas sai em defesa das parcerias público-privadas. É impensável que nós digamos que não recorremos a esse instrumento, que é um instrumento essencial para o Estado para poder prosseguir o interesse público. As autostradas lançadas pelo Governo só passaram no Tribunal de Contas porque foi, escondida dos juízes, informação financeira relevante. Em causa estão cinco subconcessões feitas pelas estradas de Portugal em representação do Estado, que vão custar aos contribuintes 10 mil milhões de euros. O relatório pronto a ser aprovado apresenta evidência, no caso concreto da concessão Algarve Litoral, no valor de 1.634 milhões de euros, mas refere outras quatro. A autostrada transmontana, no valor global de 1.692 milhões, a subconcessão Douro Interior, de 2.846 milhões, Baixo Alentejo, 1.996 milhões e Litoral Oeste, com um custo global de 1.847 milhões de euros. O Tribunal de Contas começou por recusar o visto a todos estes contratos porque as propostas finais das empresas eram mais caras do que as levadas a concurso. A Estrada de Portugal voltou à carga com segundos pedidos de visto após renegociação dos contratos. Mas sonegou informação aos vises relativa a compensações financeiras significativas aos bancos e às construtoras privadas. Esta informação só agora foi detectada em sede de auditoria às parcerias público-privadas reguladas pelo Instituto de Infraestruturas Rodoviárias. Estes acordos financeiros com as concessionárias não integraram os documentos que instruíam os processos de visto. E se realmente isto aconteceu e se realmente é verdade, os indivíduos que o fizeram terão que ser responsabilizados pessoalmente, civilmente e criminalmente pelo que fizeram. O juiz relator da auditoria, que deverá ser apresentada na próxima quinta-feira, escreve que os protocolos com a banca e com as construtoras que foram sonegados ao Tribunal de Contas, são ilegais. Estas compensações não resultam de qualquer clausulado contratual ou disposição legal pelo que carecem de fundamentação jurídica. Traduzindo, sendo tais compensações ilegais, teriam forçosamente levado o Tribunal de Contas a um segundo chumbo das concessões rodoviárias. Ou seja, o Estado assumiu compromissos de 10 mil milhões de euros, passando por cima do Tribunal de Contas. Existem mais de 100 parcerias público-privadas em Portugal envolvendo encargos futuros que rondam os 60 mil milhões de euros, cerca de um terço da riqueza gerada no país. Avelino de Jesus, o membro da Comissão de Avaliação das Parcerias Público-Privadas, que se demitiu precisamente por o Governo lhe esconder informação, espanta-se pela mesma ser negada aos próprios juízes das contas públicas. Eu admiro-me bastante uma situação dessas, porque, em um caso do Tribunal de Contas, para mim parece-me extremamente grave, muito mais grave, do que aquilo que ocorreu no caso da Comissão de Avaliação das PPPs. Se isso ocorre no caso do Tribunal de Contas, meu Deus, como as coisas estarão? E o sistema está todo viciado. Veja-se como são feitos os concursos. Quando são abertos os concursos nas câmaras municipais, ainda que apareçam pessoas de coabilitações superiores, normalmente são os da casa, porque o lugar foi aberto para quem já lá estava. Não há igualdade de oportunidades. Os gastos desmedidos que se fazem, os investimentos que são feitos para não se sabe bem o quê. Eu, por exemplo, não sou adepto de futebol, mas desloquei-me a Dias ao Norte e passei por uma série de estádios, nomeadamente o da Aveira, e pergunto, mas isto serve para quê? Que privado tirámos nós do dinheiro que aqui enterrámos? Que escolas é que isto não daria? Que empregos não daria? Que subsídios? Tenho dois filhos com licenciados, uma delas vai na terceira de curso superior e não encontram emprego. E são otimistas e lutadores. Quem despaga a fatura? Obviamente, o que estamos a fazer é educar o futuro de Portugal. Ao dificultarmos estas situações de aposentar as pessoas, roubando descaradamente os direitos. Eu tenho 58 anos de idade, 40 de carreira, pedi a minha aposentação e o Estado rouba-me 20% daquilo que ainda me vai roubar com mais uma taxa. Mas que gente é esta? Mas será que sou sou o que vejo visto? Eu queria dar uma palavra de solidariedade a todos os meus concidadãos que passam fome. E que, infelizmente, vão estar continuados a passar fome. Porque não são os discursos do governo, não são os seminários que não resolvem isso. Essa gente funciona toda em circuito fechado. Há gente que tem fome. E aqueles que alguns estragam, dava perfeitamente para ajudar outros, criando empregos, criando investimentos, dando empregos às pessoas. Repare-se que o que nós temos é todo um futuro e pecado. Aliciados que as pessoas foram, pela perspectiva de créditos fáceis, compra agora, paga depois, ainda não pagou, mas vá de férias, etc. Há toda uma panóplia de exploração financeira daqueles que ficam com os lucros e as mais-valias e, curiosamente, depois não pagam imposto nenhum. E que, de uma maneira psicológica, fazem uma pressão brutal para pessoas menos preparadas para as levar a um consumo desenfriado. Eu tenho alunos a desmaiar na sala de aula, com fome. Nas caldas da rainha, um do seu professor, Nebi, Santo Nofre, já me desmaiaram este ano, alunos com fome. E, quando se lhes perguntam o que comeram, dizem, entre lágrimas, uma bolacha e uma maçã, que era a única coisa que a minha mãe tinha para me dar.